Eu já vi angolanas perguntarem, mas as russas aí são quentes? Não, 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 espera, não, não, nada de fugir aqui, nada de fugir. Todo mundo sabe que aqui é um país muito frio e tudo mais, né? Já vi angolanas, as russas nada não são quentes, você prefere mesmo as angolanas porque as russas são bem frias, isso é verdade. Quem que já comeu? Selenium que já comeu russa, me explica ainda como é que é isso, não, as russas não são quentes. Mas eu sei, essas coisas é como dizer nada, explica, glorious. Eu prefiro de angolana. Não, angolana. O quê? Eu prefiro de angolana, não de angolana, não de angolana. Sim, você prefere a sua namorada ou a sua mulher, está bem, nós entendemos isso. Essa pergunta pode fugir um pouco, mas Lennine, você não tá com ninguém, espera. As russas são quentes ou são frias, conforme a gente fala. Meu irmão, não é um burro. Olá pessoal do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolana Gringa. Como podem ver, ainda estou aqui com meus convidados, já ouvi um vídeo que a gente fez aqui no canal com eles. E aproveitamos fazer mais um outro vídeo com um tema muito pertinente. Pois é, houve pessoas que me perguntaram se é melhor namorar com uma russa, como é que é namorar com uma russa, se é melhor ficar com as nossas angolanas que estão aqui. Então, vamos falar sobre tudo isso agora nesse vídeo. É mesmo um vídeo muito permanente, um tema muito pronto, pertinente, vamos falar sobre isso. Então é isso aí, Sandro já está aqui bem preparado, bem preparado, já preparado todas as novidades e tudo mais. Então é isso aí, vamos falar sobre isso. Até que não dá para simular essa relação, porque não sabemos o que falar, é uma pessoa na vez. Ele disse, vamos gravar, vamos falar de algo fixe e... Ele não sabia o que seria o tema, então é mesmo para lhes pegar de surpresa, eles falaram sobre tudo isso. Então é isso aí, antes de começarmos o vídeo, Sandro, se quer dizer alguma coisa, estão prontos? É isso aí, vamos dizer isso. E é isso aí pessoal, estamos de volta aqui no vídeo. Então o tema de hoje nesse caso é, como é namorar com uma russa, como é que são as mulheres russas. E se os estudantes aqui, nesse caso nós aqui preferimos uma russa, ou uma angolana, ou uma mulher africana, ou uma mulher de um outro país, né? Vamos falar basicamente sobre isso. Então, para começarmos, vamos perguntar primeiramente, quem aqui já namorou com uma russa? Eu não, não tenho fica, não namoro... Não, isso aí ia... Namorar, namorar é uma sítica, porque não, não... E te namoro, não, eu não namoro. Vamos só considerar uma coisa bem, será, mas quem já ficou com russa, assim, naquele lecão, para nós poder falar... Tipo para a Stainy, ou tipo só assim mesmo, para o estresse, senhor? É, é, é... É para rápido, ficar um mês, é para alguma coisa. Não, tipo assim... Como é que é? Nunca. Você nunca ficou com a moça dele? Você é aqui na Rússia? Três anos aqui? Você está mentindo por quê? Então... Ficar de namorar? Meu Deus! Tudo! Está incluindo tudo. De namorar depois. Já teve. Eu sou namorado de coleção. O Sandro é cazado. O Sandro está no relacionamento. Ele está no relacionamento. Ele está no relacionamento. Ele tem um relacionamento com o Sandro. Então, bem pedi o Sandro que está lá para ver esse vídeo. Eu peço já desculpa. Eu vou apertar um pouquinho. Eu vou apertar um pouquinho. Ele tem que pagar com a moça. Meu Deus é grave, Sandro, já ficaste com uma russa? Já ficaste com uma russa? Já ficaste com uma russa? Fala, meu irmão! Fala, meu irmão! Fala, meu irmão! Já ficaste com uma russa? Eu também já fiquei com uma russa. Neste momento estou com uma russa, eu namoro com uma russa. Então, vamos falar nesse caso como é que é essa experiência. Se é bom, como é que elas são. Então, é basicamente isso de que vai me falar. Então, Sandro, nos conta um pouquinho da experiência que você teve com uma mulher russa. Dizem que as russas são muito ciumentas. Se isso é verdade. Se tratam bem. Falam que se aproveitam. Já ouvi também que se aproveitam muito de nós. Então, é basicamente isso que nós queremos falar. Então, Sandro, vamos começar por ti. Isto que você já... Já, né? Já... Então... E para começar, eu tive a sorte. Não há sorte. Foi uma escolha minha. Eu sempre quis ter relacionamentos com russas. E tinha meia idade. Quando eu cheguei aqui eu tinha 19 anos. Então, fomos nessa altura. Não tinha muita diferença. E... Posso assim dizer que eu tive que ir para as mesmas. E... E... Quanto a cena de eles usarem. E aproveitarem. Eu não vi isso. Como é que eles são bocadinhosos. E ciumentas. Eu gosto de fazer muita atenção. Fazem muitos planos. Sim. E a amiga a cena. Fazem parte. Tipo. Tá contigo. Tá contigo. Quer casar contigo. Quer ter filho. Tem que lhe prometer levar. Talvez ela é séria. Quer um relacionamento sério. A gente não tem pessoas de ter relacionamento. Epa. Talvez tenha. Acho que. Isso tem em toda parte do mundo. Uns que querem uma coisa séria. Ou só querem brincar. E tudo mais. Acho que eu tive. Não foram mais namorados. Hã? Não foram mais namorados. Tipo. Não responsável. E... Não foram mais namorados. Não foram mais namorados. Não foram mais namorados. Avia esse desejo. Avia esse desejo por parte dela. E eu também garantia. E a... Varia mesmo isso. Por isso. Tipo. Levar a relação assim. Sim. Sim. De uma forma séria. Sim. Tá contigo. E cobraram isso. Claro que eu tava devagar pra lá. Carinho. Atentão. Gostam de receber flores. Mais datas. Com... Muito. Qualquer coisa pra elas é... Mas flores gostam muito. Gostam muito de flores. Gostam muito de flores. Gostam muito de saindo. Mano. Um bocão de flores com dinheiro. Não. Não. Ela... 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 Ela. Ele. Ele. Ela. Ele. Ela gosta muito de andar na rua, de noite, porque vamos por dia, sentar no rio. Sim, já andei muito, já andei muito. Então, eu estava a dizer que as nossas angolãs, não é que elas vão preferir, nesse caso, um bouquet de flores com dinheiro e tudo mais. Acho que para nós, eu preferiria oferecer um bouquet com dinheiro lá em Goi. Sim, se for para uma angolã. Não, não fala isso, mas tá bom, pronto. Como é que foi a tua experiência, nesse caso, com uma mulher russa? Uma mulher russa. Várias mulheres russas? Mas fala só de uma. Ah, de uma? Então, no geral, como é que foi? Tipo, primeiro, as russas são boi possessivas. Tipo, se você é dele mesmo, só dela. Tá vendo? Se ela te, tipo... Controla. Não te controla. Podem te matar. Sim. Ouças mesmo são boi possessivas. São boi possessivas. Quando estás com ela, não podes ter amigo, não podes ter amiga, não podes ter irmão. É mesmo, sou ela, ela. Tudo, tudo ela. Sim. Mas, tipo, eu nunca, nunca, nunca tive um relacionamento sério, 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 com mulher russa. É só aquela do tipo, ah, estamos hoje, não sei o que, vai ter saudade, vai ligar de não. Depois vai bater saudade, vai ligar de não, vai ligar de um bom trabalho. Tem sempre aquela coisa. Quem cozinha bem, vai querer sempre tomar comida. Sim. É por ali. Então, falando, tipo, em pontos positivos, né? Em pontos negativos. Acho que conseguimos ouvir algumas coisas aqui. Talvez que para mais pessoas é positivo, para outros é negativo. Como ouvimos agora são possessivas e tudo mais. Eu falando, realmente, pessoalmente, eu sou namoré com russa aqui. Relacionamento sério sobre russa. Eu prefiro russa. Eu prefiro russa depois. Acho que ao desenvolver da conversa, vamos, ah, vamos falar mais bem sobre isso. Vamos chegar mais, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu, pessoalmente, eu gosto, ah, principalmente pelo ponto de que, eu por ter vindo aqui num país estrangeiro, uma russa me ajuda muito. Uma russa, né? Ela me ajuda muito. Não só na língua, porque vou estar a falar constantemente da língua russa, né? E também, uma coisa que eu gosto muito nos russos, não simplesmente nas mulheres russas, nos russos em geral, eu nunca fui, nunca saí com uma russa e eu paguei a conta sozinho. Nunca. Eu não sei vocês, ah, me falam aí como é que vocês já saíram com uma russa, vocês já pagaram conta sozinho. Isso porque vocês pediram, assistiram, então eu não pedi, mano. Não, 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 não. Ela fala mesmo tipo, saiu comigo, eu vou pagar. É a russa? Russa, mano. Você lembra? Já saiu com uma russa? Não, não, não. Será que vocês já saístem? É, sim, é incrível, mano. Vamos falar assim. Quais que vocês já saíram? 18, 19, 20 até.. A russa nunca teve como uma russa é até 15 ou até 15 ou até 16. Não, aí não, bro. Quem? Não fui ver todo generotismo. Não, não. Por que essa russa é... É, é a russa? Está a russa? Está a russa? A russa é essa russa? Mas tipo, eu nunca saí... Eu nunca saí com uma mulher, você me deixou pagar essa russa, mas sempre que eu tento ela me diz que não, não faça isso. Normalmente também têm feito. Não aceito. Ah, estrangeiras? Hum? Meu Deus, que você também conhece. Elas pedem para elas pagarem? Sim, pedem para elas pagarem. Para fazer o quê? Para pagar. Dividir a conta, um paga uma metade, ele paga outra metade. Já fez por eu, na parede vez, foi eu quem fez o convite. Meu irmão, que fez o convite. Ah, isso é ótimo, bro. Então, nesse caso, vocês preferiam uma russa, uma angolana ou talvez uma estrangeira de outro país? Uma angolana. Olha, uma angolana. Uma angolana. E a russa não é porque é mistura de cultura, mistura de raízes. Tá bom, mas você vê que na russa é para quem não vai viver outra cultura. Além de... Sim. Ué, mas é complicado mesmo. Não, espera, você não vê que vai viver outra cultura. A própria mulher faz parte da cultura. A primeira mulher faz parte da vida. Comcha a padrinha... E o valor que está metido, a segunda mulher faz parte da vida. Crespa, tipo a bebida do Santos. Eu não aceitava, eu pagava conta e por vez mesmo pagava sozinha. É uma africana frulandé, do Ruanda. Ah, do Ruanda? Sim. Tem africanas assim? Ruanda é assim? Ruanda é assim. Eu sabia que tem africanas assim, verdade? Eu todas as africanas com quem eu já saí. Opa, bebida de futebol. Minha bebida, minha bebida. Todas fubadas. Todas fubadas, né? É bom, não sei, mas tipo... Está vendo, tipo... Não sei, não digo para toda, não está a generalizar aqui as coisas. Mas normalmente as nossas mulheres angolanas têm aquele pensamento de como é que vêm pagar as comas. Exato. Eu desde aqui, cheguei aqui, eu vi que aqui não é assim. Aqui não é assim. Mesmo... Eu já me convidaram um grupo de amigos para sair para ir comer. Eu pensei que eles é que vão pagar. Aniversário, bro. Eu pensei que eles é que vão pagar. Chegaram lá, comemos. Estão pedindo, está bom com dinheiro. Ou se não tivesse dinheiro, eu pensei que eles estão me convidando e eles vão pagar. E fizeram isso. Então temos obstáculos que é. Sim, aqui você te convidam, mas você não vai pagar a tua conta. Então não aceita a tua te convidar, não só está a sair. Sim. Não, não precisa ser aniversário, então não te convidam para hoje. Silêncio, estamos fazendo um restaurante. Vamos supor no seu aniversário. Vamos, 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 você fez isso, bro. Não é uma aniversário, não. Você paga contas de hoje. Não, não paguei contas de hoje. Sim, você não saiu para eu comer a conta de hoje. Cada um paga a conta dele, é assim. Na banda não é assim. Você te convidei para um aniversário. Já tem tudo comprado. É assim, o rosto também é assim. Sim, eles aí vão te convidar. Não, eles vão te convidar. Você que vai pagar. Não. Você vai prezar apenas o presente. Você vai pagar. Depende. Se eu te convidar para vir para a minha casa... Não, mas depende. Tipo, eu quando convido um bro para sair, eu que dou a convida, eu que pago. Você não pagou a hora. Quando? Hoje. 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 Ele te convida para sair. Você que pagou. Olha, outra coisa. Outra coisa. Eu já vi angolanas perguntarem, mas as russas aí são quentes. Não, não, não. Não, não, não. Espera, não. Nada de fugir aqui. Nada de fugir. Todo mundo sabe que aqui é um país muito frio e tudo mais. Já vi angolanas, mas as russas nada não são quentes. Você prefere mesmo as angolanas porque as russas são bem frias. Isso é verdade. Quem que já comeu? Silênio que já comeu russa. Me explica ainda como é que é. As russas não são quentes. Eu prefiro angolanas. Não, explica. Não. Eu prefiro angolanas. Não, angolanas. Não, angolanas. Vem aqui. Não, espera aí. Eu prefiro angolanas, não angolanas. Angolanas não. Sim, você prefere a tua namorada ou a tua mulher? Está bem. Nós entendemos isso. Essa pergunta até pode fugir um pouquinho. Mas, Lenin, você não está com ninguém. As russas são quentes ou são frias, conforme eu falo. Mas eu não lembro. Tipo, se for para escolher uma russa ou uma africana. Não, não é isso. O que eu quero saber? Lá em Umbu. São quentes ou são frescas? São coco. Tudo é menina. É a mesma sensação. É? Sim. Eu já ouvi pessoas falarem que não. Mas africana é melhor. Falam que é meio tão quente assim. Não, africana é melhor. Não é bem molhado, alguma coisa assim. Pois depois também tem africana. Eu sou vivo, mas também pode passar o quê? O quê? Na tua experiência. Sim. Você é que sou namorado com os russos? Sim. E, mano, eu não me lembro que você nunca foi africana daqui. Não, já fiquei assim. Então, fala. Você consegue fazer a diferença? Sim. Olha, não. Nesse aspecto, eu tenho que me confiar agora. Eu tenho que ficar nação boa. São melhores, mano. Eu tenho que ficar melhor. Não, mas sim. Agora sim. As africanas são muito boa para ser. Eu já fiquei com russa. Nesse momento, estou com russa. Colombiana. Sim. Mas japonesa. Calma aí. Não falar toda a lista. Mas, sim. Fiquei com um angolano. Até um angolano. Uma... Da Zambia. Acho que é Zambia. Alguma coisa. Também já nem sei. Mas, sim. Eu realmente senti muita diferença. Sim. Então, as mulheres africanas... Acho que é porque estamos acostumados. Mas, eu prefiro... Eu, pessoalmente, prefiro ficar com russa aqui. Do que ficar com uma pessoa... Uma estrangeira também que está na mesma situação que eu. Não simplesmente por... Interesse. Eu sou interesseiro mesmo. É por interesse. Não dinheiro. Não dinheiro. Não é financeiro. Não é financeiro. Não é financeiro. O interesse é que eu aqui... Não, o interesse mesmo é financeiro. O meu interesse é financeiro mesmo. Eu sou interesseiro. Não é bom ser sincero. É bom ser sincero. Sim. É bom ser sincero. Tipo, meu interesse é mesmo tipo aquela ajuda. Na língua russa. Somos estrangeiros aqui. Os polícias podem nos parar a qualquer momento. Já me pararam. A minha namorada veio. Se inventaram algumas polícias e tudo mais. Às vezes tentam também te complicar um pouquinho os policiais. Mesmo tendo todos os documentos. Eles tiram uma mixa. Embora aqui é diferente. É um país mais desenvolvido. Não tem muito dessa. Mas tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Então, tendo alguém que está aí para me dar um suporte. Né? Então, esse é o meu interesse. E a língua que é mais importante. Sim. Então, basicamente isso. Então, nesse caso, para concluirmos, né? Visto que vocês estão com muito medo, não sei o quê. Não, não é medo. É respeito. É respeito pela minha cultura. Ah, pela minha cultura. Ou pelas minhas culturas. Ou pelas minhas culturas. A única. É para mim já saber uma da tua situação. Essa é uma da tua situação. É para mim. Então, você solteiro aí. É para quem tiver aí. Quem tiver a ver se vir de uma solteira. Vai que, ó. Olha, vou deixar o link do VK do Facebook Russo. Linsa também. Vocês que estão aí na banner. Não tem esse Facebook. Vou deixar link para o perfil dele. Para ele estar solteiro. Você ser angolana. Está procura já. Ou está em Angola. Já que vai vir aqui. É, ele está. Você espera, né? Vou deixar o perfil dele. Do que? Do VK. Do Facebook Russo. Criangelo Amaconte. Ele procura lá. Ele está solteiro. Então, de uma forma resumida, né? Sobre o que nós falamos aqui. Sobre mulheres russas, africanas, né? E talvez outras mulheres estrangeiras que estão aqui na Rússia. Eu, pessoalmente, prefiro ficar com o Russo. O Sandro, pessoalmente, ele não tem preferência. Ele tem a mulher dele, né? Então, ele é um caso à parte. Na relação. Que é angolana, né? Nesse caso, a Angolana dele. Só uma. Angolana dele. Ok? Já o Selenio aqui, né? Ele é um gajo cultural. Ele é um gajo cultural. Ele é um cultural. Ele prova de tudo um pouco. Ele batuca aqui, batuca ali, batuca aqui. Onde entrar, entrou. Então... É isso mesmo? É isso mesmo? Será que você está resumindo bem? Sandro está meio de... Não, não fica. Mas é isso. Atome. Atome de sua pomba. Atome de sua pomba. Atome de sua pomba. Sim. Então... Basicamente é isso. Pessoal, então é isso aí. É tudo por hoje. Falamos aqui, brincamos um pouquinho, né? Mas é basicamente isso. Sandro, se ele não tinha alguma coisa a falar antes de fecharmos o vídeo. Não tem nada a falar. Espiquem bem. Entre quem está aí solteira. Fica a conversa. Dê um toque. Dê um toque aí, Sandro. Quer falar alguma coisa? Não, não, não. Agradecer pelo convite. Gostei. Amor diabo. Nós temos uma boa nota dama. Amor diabo. Ela é angola, não é? Pode falar. Não, não. Não, não. Sabri. Deja lhe dizer. Vai. Isso vai me deixar assim. Não, Sabri, mas ela vai te ouvir. Se abre mais um pouquinho. Sabri como? Não, tipo, ela te ama. Sim. Ela sabe. A minha fofinha é a minha filha. Toda a minha filha. Toda a minha filha. A minha filha. E em breve. Todos os deveres. Para provar ao mundo que eu tenho que ir para a minha filha. Será que a minha filha é isso? Vai, vai, vai. Vai, vai. Precisa de uma bolada. Uma bolada? Ei. Meu amor, meu amor. Ei. Olha só. Meu amor. Temos um saudade. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, então. Se chegaste até o final do vídeo, muito obrigado. Deixa um like no vídeo se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Se é a tua primeira vez aqui no meu canal. E tamo juntos. Valeu, ué. Opa. Foi.